Opa! Fala aí, sejam bem-vindos aqui, é o meu vídeo do canal TZKZ, mano. E vamos aqui, né, pra última parte, né, dos mecânicos de mago, tá? Como que a gente faz pra matar os mecânicos de mago e dessa vez o Esqueletron. E, mano, Esqueletron Prime, né? E, mano, esse aqui é o mais fácil, velho. O mais fácil por quê? Porque agora a gente já matou o Twins. Matando o Twins, a gente tem o Bastão Arco-íris, né, que é o Rainbow Staff. E acabou, velho. A gente vai derreter esse boss, vocês vão ver. A gente vai matar ele até que bem rápido. E, basicamente, né, que a gente vai precisar armadura de titânio ou armadura de adamantita, tá? A gente vai usar uma bota de velocidade. No caso, tô usando a última bota aqui, né, até a Arística. A gente tá usando, tá, asas. Qualquer asa aí, que não seja asa de iniciante, né? Eu tô usando uma capa de flor de mana, mas é basicamente a flor de mana, né, que você vai precisar usar pra poder tomar a poção automaticamente, pá. Tô usando o Amuleto dos Mitos, que é só pros mitos. Aquele item lá, né, que dropa da Pedra Filosofal do Mimic, que você mistura junto com o Colar de Coração e você faz o Amuleto dos Mitos, que te permite tomar a poção mais rápido, ok? Mas isso daqui não é tão necessário assim. Você pode trocar esse item por esse daqui, ó, que é o Colar de Ferrão. Aí você escolhe, tá? É, bem, eu vou usar aqui o Neon Emblema de Feiticeiro pra aumentar, né, 15% o nosso dano mágico. Vou usar o Escudo do Boss do Olho pra gente dar dash pra desviar. E vou usar o Neon Cérebro da Confusão pra gente desviar de alguns danos, tá? Tipo, caso a gente for tomar um dano, use poções de buff se vocês quiserem, tá? Eu acho que essa luta nem precisa, mas eu vou utilizar só pra garantir, tá? O que eu recomendo também. Use alguma comida aqui, no caso tô usando uma torta de abóbora. E só, ok? Agora a gente tem que esperar anoitecer. A gente vai usar o Bastão Arco-Íris. Se você não sabe fazer o Bastão Arco-Íris, vou deixar aí na tela, tá? Mas precisa da Alma do Twins pra fazer. Então tá aí na tela pra você, só dá uma olhada. Caso você não viu os últimos dois vídeos, tá? Dos mecânicos, tá aí na tela também, aí na descrição, né? Então, mano, passa lá, caso você tenha alguma dúvida com algum mecânico. Algum boss mecânico aqui. E é isso. E se esse vídeo te ajudou, se você tá aqui vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, mano. Se inscreve aí no canal que eu trago conteúdo de Terraria. Eu tô trazendo, sei lá, uns dois vídeos por semana por aí. Que é o que eu tenho de tempo agora, ok? Mas se inscreve aí, galera. Vamos chegar aqui aos 10k. Será que a gente consegue chegar aos 10k no final do ano? Eu acho que sim. Eu não sei. Acho que 9k a gente chega, 10k acho que não. Mas é isso. Agora vamos dormir aqui, vamos partir pra luta, né? Tô aqui com o spawn dele, tenho que esperar anoitecer. E vamos lá. Ah, uma coisa. Poção de Mana, não sei se eu falei. E poção de cura, tá? Então é isso. Vamos dormir aqui. Beleza, galera. Não interesseu aqui. Tem uns mob vindo aqui. Já tomei dano pra uns, véi. Beleza. Então vamos tomar aqui as poções de buff, ok? E invocar o boss. E usar o cajado. Não tem segredo. A gente vai ficar correndo de um lado pro outro pra arena. Tem que tomar só cuidado pra não ser acertado pela cabeça dele. Tomar a poção aqui, né? Porque eu tomei um dano pra armadura lá, mano. Aqui, ó. Nossa, tomei muito dano aqui, véi. Não era pra ter tomado. Mas, galera, não tem segredo não. Só ficar dando dash, ó. Ele chegou aqui. Você passa pra cá. E vai indo, ó. Você tem que preparar, mano. Eu tô bugando pra falar. Mas você tem que preparar que sempre quando ele estiver embaixo ou em cima de você, você tem que inverter o lado, tá, galera? Sempre tem que fazer isso, ó. Ele chegou em você. Você inverte o lado. Eu tô tomando um tiro do laser. Não era pra ter tomado. Mas beleza, ó. Chegou aqui, ó. Inverte o lado. Beleza. Você vai fazendo isso. 13 segundos a gente toma a poção de novo. Tomei uns tirinhos ali que... Ó, inverteu. Beleza. Chegou em você. Inverte. Não tem segredo não. Chegou, inverteu, ó. Aqui vai ser complicado pra inverter porque ele tá rodando. Se ele estiver rodando, raramente você vai inverter, tá? Só se você ver que dá mesmo. Tomar a poção de vida aqui. Pô, tomei o tiro aqui que não era pra ter tomado. Beleza. Acontece, acontece. Cadê o boss? Ele tá vindo aqui por cima. Inverteu. Beleza. Vamos descer aqui. Subir. Beleza. Beleza. Quase morrendo aqui. Porque, mano, eu vacilei ali no começo, vai. Perdi muito HP ali, velho. Beleza, ó. Inverteu o lado. Show. Continua. Eu tô errando o sítio aqui, né, velho. Beleza. Tô quebrando já o braço de laser dele. Acho que quebrou, pela verdade. Não sei, mas algum braço tá quebrando. 12 segundos a gente toma a poção. Então é só aguentar até lá. A gente fica bem tranquilo. Tá por cima, então. Inverte. Acho que eu quebrei o braço de laser. Quebrou o braço de laser. GG, ó. Aqui, inverte. Então o braço vai pegar a gente. Beleza, ó. Toma a poção. Agora, chuchu, beleza, galera. Só evitar tomar dano da cabeça dele. Que não tem segredo nenhum a faixa. Ó, invertiu o lado. Ele tava vindo por cima. E a gente faz isso. Tá ligado? Não tem segredo, não. Aqui, ó. Opa. Vamos lá. Toma cuidado. É isso, ó. Chegou aqui. Inverteu. É isso. Não sei se eu tô acertando ele. Ó, ele tá por cima agora. Beleza, tá aqui na esquerda. 18 segundos pra poção. Vai dar tempo suficiente. Mano, quando sobrar só os bracinhos dele, galera. Vai ser bem tranquilo, galera. Bem tranquilo. Sobrar só os bracinhos, não. Sobrar só a cabeça dele. Vai ser bem, 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 bem tranquilo, mesmo. Ele tá vindo por cima. Então já vai pra direita aqui. É isso. Cajado é teleguiado. Não tem como errar. Não tem segredo, não. Aqui, ó. Tem três braços aí, né. Beleza. Tomar a poção só pra encher o HP mesmo. Porque não tinha necessidade. Mano, você viu. Destruindo o braço de laser dele, galera. Não tem segredo, não, galera. Vocês tão vendo. Não tem segredo nenhum. E é isso. Beleza aí, galera. Como vocês tão vendo, o boss já vai morrer. E morreu. Segredo nenhum. Acelerei o vídeo porque tava demorando. E aí, eu achei o melhor acelerar aí pra vocês, né. Porque ninguém quer ficar vendo um cara falando, ó. Só desviar. Toda hora. Mas vocês viram, né. Os equipamentos aí que a gente utilizou pra matar. Usamos, né. Um pouquinho de poção. Acho que meio pack de poção, só. E só. Você viu. Foi bem tranquilo aqui no Master. De maguinho. Esse boss é o mais fácil, tá. É só usar esse cajado Rainbow Staff. Ali no começo tomei um dano que eu não devia ter tomado. Então, ó. Pegamos aqui a peça dele. A barra consagrada. E cadê o bagulho do Master dele, velho? Ué. Ah, não. Tá aqui. Tô maluco. Tá aqui, ó. Relique aqui, né. Do esqueletrão. Sai o olho. Esse aqui, mano. É o melhor cajado de maguinho que a gente tem, galera. Pra esse momento. Dá pra matar o Duck com isso aqui, tá. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. Espero ter ajudado. Se inscreve no canal. Deixa um like no vídeo. Pra ajudar aqui o meu canal a crescer, galerinha. Quero ver se eu chego aos 10k, né. Até o final do ano. Mas eu acho que... Acho que só chegamos aos 9. Mas mesmo assim já é uma conquista incrível. Muito obrigado aí por quem me acompanha. Valeu. Falou. E dá um like. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri